Mas o Brasil está no caminho muito interessante, nós temos já uma visão do que é um bem difuso, é um novo bem que é de todos, como a água, como a energia, até hoje eu escrevi uma matéria na Gazeta Mercantil sobre a energia, a natureza jurídica da energia, da energia elétrica, ela é de todas, não pode ser feito como o que você quer com a energia elétrica, hoje na Gazeta Mercantil você pode ter acesso. Interessante a colocação desse bem difuso, ela é de todas, porque a energia é uma extensão da água, da força da água, então por extensão também e pela sua utilização por todos, independente de uma pessoa ou outra, ele é um bem difuso de todos, então ela pode ser protegida por ações civis públicas, ações civis públicas para discutir o que o governo está fazendo, o que não está fazendo, então só essa nova concepção de bem, não é só o bem público, a energia, por exemplo a energia, a água ou a energia elétrica, eles não são de quem, da pessoa que tem o reservatório ou da hidrelétrica, ela é de todas, até a água que fornece a energia que está naquele reservatório, é nossa a água, então tem que se prestar conta, não é assim o negócio, então as coisas estão mudando um pouquinho, e felizmente o Brasil tem essa oportunidade jurídica, conceitual, de mudar isso aí, começar uma nova visão, junto com essa ética ambiental, a ética você com a natureza, eu com a natureza, não é eu com você, eu com a natureza, você com a natureza, é uma coisa silenciosa, você pensando na preservação, cada um tendo a sua ação, nós vamos acho que um pouquinho para frente e conseguir preservar isso aí que vocês viram um pouquinho da imagem da Amazônia, que é uma coisa barba, sentir aquele momento, aqueles sons, porque o som, aquele conjunto, aquela beleza cênica, aquela encenação, aquela harmonia da natureza de uma cachoeira, é única, aquela encenação, é um direito difuso, é um direito auditoso, tem que ser preservado, mais ou menos por aí, né? E será?